Música Grande momento! Linhagem Geek na área, e aí galera, como vocês estão? Vocês estão bem? Vamos conversar hoje Sobre Lightyear, sim, acabamos de voltar do cinema Assistimos o filme Lightyear Cinema lotado Nossa Uma loucura Lotado o cinema, lotado Você não conseguia se mexer Vocês entenderam a ironia, né? E vamos trazer as nossas impressões Sobre o filme, dividindo Fazendo aquela divisão, vocês sabem Que é um filme que ele foi vendido A grande questão E a polêmica que está gerando Em volta desse filme, é como ele foi vendido É, a panfletagem Em relação ao identitarismo Que foi utilizado Neste filme Um filme que foi utilizado Como uma ferramenta Então assim A gente vai falar um pouquinho Sobre o filme em si Mas a gente vai entrar Na lacrate Porque vocês gostam Da lacrate Então vamos fazer o seguinte Primeiro de tudo Dá aquela força pra gente Se inscreve no canal Pra ficar legal Triplo C Curte, comenta, compartilha Se torne um membro Apoiador Pra ajudar A Linhagem Geek 4 reais e 99 centavos E temos a Loja da Linhagem Com André Alba Lojadalinhagem.com Nós utilizamos aqui Todos os uniformes Camisas uniformes Que vocês assistem Eu e o Gabriel Utilizando aqui na linhagem Está lá na Lojadalinhagem.com Marvel DC E muitos animes também Continuando aqui Com a nossa indicação Zero lacrate Do BP Select Pra quem não sabe Nós fizemos uma parceria Com a Brasil Paralelo E todos os vídeos A gente vai trazer Uma indicação Zero lacrate Que pertence Ao catálogo Da BP Select Que é o streaming Da Brasil Paralelo Olha pessoal Eu vou dar um depoimento Aqui Que eu estou começando A ficar cansado Porque a gente vai no cinema E todo 99% Dos filmes novos Ele tem a lacrate E quando você já sente O primeiro sinal Que você faz a carinha Você já fica Hum, peraí É aquele sinal de alerta Você já fica procurando E aqui na BP Select Você não vai precisar Ficar nessa neura Então confia E a nossa A nossa indicação Se chama Gangues de Nova York Maravilhoso Um drama de 2002 Olha só o elenco Leonardo DiCaprio Daniel De Lius Cameron Diaz E Liam Neeson Então assim É um filmaço É bom 2002 Que ainda não tinha Não tinha Que passava longe Então confia nessa aqui A intenção era Puro entretenimento Confia nessa aqui Porque galera Isso aí Na minha humilde opinião Isso está ficando Cada vez mais Insuportável Então Vai na BP Select Você não vai passar Por esse Perrengue Que a gente está passando Tem um detalhe bem legal Galera É que todos os filmes Da Brasil Paralelo Da BP Select Eles tem Eles contam Com uma análise Especial Então você Adquire o conteúdo Da BP Select Assiste o filme E você tem lá Uma análise Individual De cada filme Sempre tem um especialista Lá Falando um pouquinho Sobre o filme Você tem aqui 10% de desconto É o primeiro link Da descrição 10% de desconto Na BP Select Filmes Desenhos E todos os documentários Da Brasil Paralelo Inclusive Este novo lançamento Entre Lobos Que é um documentário Sobre segurança pública Da Brasil Paralelo Que é top E a gente foi assistir Lá na Premiere Muito obrigado Tamo junto Brasil Paralelo É interessante Só pra finalizar Aqui Gabriel Eu acho muito Interessante Essa parte Do conteúdo infantil É bom Essa parte Do conteúdo infantil Da BP Select É indispensável Só pra galera Refletir aí E vamos lá né Bom galera Então é o seguinte Cara assim É como o André falou Infelizmente A gente tá vendo Esse movimento Acontecer no cinema Isso já é uma coisa Que é clara E manifesta E o nosso papel O nosso canal Sempre vai trazer Essa observação Tá Então assim A gente sempre fala isso Nós somos um canal Que gostamos Do entretenimento Mas hoje A gente identifica Que a intenção primária Da construção Da obra Não é O entretenimento É o ativismo É a doutrinação Nós enxergamos Desta forma Se você não enxerga Dessa forma Tudo bem Não tem problema nenhum É a sua opinião E a nossa opinião Então O que que acontece Galera Reunião Reunião Dos executivos Da construção De Buzz Lightyear Me pareceu De verdade Me pareceu De verdade Que o primeiro Tópico Do filme Não era sobre o Buzz Não era sobre o Buzz Era sim Sobre a inserção Do personagem Identitário Por que? Por que que eu tô dizendo isso? Porque o filme Galera Ele se esforça O tempo todo Pra fazer com que Exista uma divisão De tela Do Buzz Com todos os outros personagens Que se enquadram No identitarismo Pra mim existiu isso E você percebe isso Durante o filme Na nossa opinião Eu vou fazer uma Substituição Do meu exemplo Porque geralmente Quem É Assiste o canal Já tá Já tá acostumado Eu falo que eu sou executivo Aqui eu vou mudar Eu vou ser o militante Tá? Aqui eu vou mudar Porque o que que acontece Qual foi a minha conclusão Desse filme O militante Ele fala o seguinte Ele fala Putz É o Buzz Lightyear O protagonista Não dá pra tirar Não Tá bom Não dá pra tirar Não dá pra mudar Nada Não Aí o executivo Falou assim Não O Buzz Lightyear Não tem como fazer nada Paleta de cor Nada Nada Então tá bom Então eu vou montar Aqui um grupo Que vai ajudar ele Ajudar A salvar Em todos os momentos Eu vou pegar um grupo Aqui seleto E vou deixar Subtendido Pra quem não consegue entender A questão da identidade De gênero Passada No filme Eu vou compor o filme O Buzz Lightyear Resumindo Ele vai ser a cerejinha E o bolo Eu vou fazer Com a minha Panfletagem É Mas eu vou fazer De um jeito Como diria Tchali Brown Que ela não vai esquecer Eu vou fazer De um jeito Sabe Carinhoso Carinhoso Que a turma vai falar Nossa Mas eu não percebi nada É isso Porque o que acontece Como a manchete Ela foi reproduzida A manchete Do beijo Todo mundo Ele já foi condicionado Olha que estratégia interessante É verdade Olha que estratégia interessante Condicionada pro beijo Não porque vai ser um beijo É Tal Suntuoso O beijo é rapidinho Mas não é o beijo O esquema É É toda Construção por trás Eu falei pro Gabriel Já falei aqui E vou falar novamente Porque a A audiência É rotativa Galera Tem um Sabe Eu não sei se você sabe O que é o default Ou default Ou William default Como queira chamar Ninguém também É obrigado a saber Quando você Trabalha em algum software Você coloca default Ou quando você Joga algum jogo E zoaram o controle Aquele seu irmão mais novo Sobrinho Foi lá E zoou o controle Aí você coloca default Vira tudo É um padrão O controle Os comandos Eles voltam no padrão Existe um padrão Também para lacrate No roteiro Tá É sempre a mesma coisa Você tem um sub-protagonista Que é o que leva O nome do filme No peito Você tem um sub-protagonista E aí você vê Os outros Meio que tomando Protagonismo Sempre na camada Identitária Casando Isso E no final Quem resolve Não é o protagonista Basicamente O Doutor Estranho Foi assim O Matrix Foi assim O He-Man Foi assim O Toy Story É assim O 007 Também Foi um pouquinho assim Então não é uma novidade E você que acha Que são os conspiratórios A Disney já falou Que via Iria fazer isso Iria forçar o negócio E é o que tá acontecendo E aí Gabriel A gente tem um filme Extremamente pobre É pobre É pobre Animação linda Lindo Animação fantástica Maravilhosa Maravilhosa Mas pobre É pobre Porque sabe o que acontece A história Basicamente É dentro de uma redenção Que o Buzz Se sente culpado Por cometer um erro É isso Ele comete um erro Ele comete um erro E ele fica o tempo todo O filme inteiro Querendo corrigir Este erro Que ele cometeu E através desse erro Uma série de consequências Aconteceram É basicamente Este o roteiro O roteiro bem Bem pobrezinho E aí a gente percebe Porque olha só Que interessante Ah é o filme Que originou o boneco Né Porque foi dessa forma Que foi vendido Né É o filme Que o Andy Assistiu E que gerou nele A vontade de comprar o boneco Que virou um fenômeno Porque o boneco Ele foi vendido Era tipo esses daqui É exatamente Só que o interessante É que o filme É meio que Tem uma série De personagens Uma série De personagens Que não vendeu nada Ninguém fez sucesso Exatamente Ninguém Só o Buzz ali Exato Ninguém falou dos outros personagens Exato E é como o André disse O tempo todo Tem a inclusão Dessa Dessa Na verdade O filme não deveria Então se chamar Buzz Lightyear Ou Lightyear Mas sim tipo Patrulha Estelar Comando Estelar Mas você precisa Do cabeça de chave Na hora de vender Exatamente Né E não colocam Porque você vê assim O Buzz O tempo todo Ele tá de vendido tela Com um personagem identitário O tempo todo O tempo todo E aí também tem Um outro ponto Que isso a gente já observa Aqui ó A gente observa Que é a tal Da relativização Do mal O Zurg No final Poxa meu É o Buzz Cara Quer dizer O único cara O único cara Poxa meu Ele mesmo é o vilão Ah meu O vilão é uma variante Do Buzz Sabe Mas se você for olhar No final ali Quando tem uma resenha Entre o Buzz Do presente E o Buzz do futuro O Buzz do futuro Defende os princípios Que ele sempre teve Desde o começo E aí o Buzz Do presente De repente ele muda Não Ele começa a pensar Mais na turminha Do presente E aí tem um conflito Que cara É muito fraco É isso daí Não gera Não conversa E aí o que que acontece Galera É o tempo todo Os novos personagens Você tem ali A neta Da 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 Alicia Porque a Alicia É a primeira parceira E é comandante É chefe dele ainda É Ela é chefe dele Ela tá lá Em todas as camadas Do identitarismo Ela preenche tudo Ela é chefe dele Aí depois Ela tem Uma neta Que aí a neta Meio que Assume o posto dela Então Em nenhum momento O Buzz Tá sozinho Em nenhum momento E todos os personagens Coadjuvantes Dessa nova patrulha Só atrapalham Sim Só atrapalham Se deixasse o Buzz Fazer o trabalho Sozinho ali Ele resolveria o caso Mas eles tão lá O tempo todo Atrapalhando Roubando um pouquinho Do protagonismo Do Buzz Sabe Então assim É um filme Que na minha opinião Foi feito pra vender boneco É um filme comercial Filme pra vender boneco E pra fazer panfletagem E por que a gente fala Da panfletagem Porque o grande problema É a manchete Já foi vendido Como o primeiro beijo Da história Pra filme infantil E aí meu amigo Você não faz o bolo Pra todo mundo Exatamente E aí o bolo Já não é mais Pra todo mundo E não adianta Vim com um discursinho De tipo Ai Vocês não tem amor Vocês são isso Não adianta Porque a gente sabe Qual que é a intenção É o temperinho Sabe Porque assim Como o André falou O beijo Ele mal aparece Ele mal aparece E aí eu perguntei Pro André Se é um beijo Desse Por que que não Tiraram Então Porque não é aquele beijo Que É o beijo Que salva a vida É não Eu preciso Eu preciso Dar um beijo Pra salvar a vida Não É um beijo Completamente Num close Que mal aparece Não pega de perfil Só que por que Por que que não tiraram Se vocês Que queriam vender Esse filme Pro mundo inteiro Não Porque ali É É o identitarismo É o ativismo Político inserido Aquilo lá É mais importante Do que o filme inteiro É você não faz Deixa eu só dar um recado Pra turminha Que vem de vez em quando Você não faz Inclusão Por imposição Tá A inclusão Quando ela é naturalmente Feita Ela Ela é boa Ela Naturalmente A inclusão Ela é suave Ela é normal Agora Quando você quer fazer Uma inclusão Por imposição Que é o que estão fazendo Na cultura Você gera um produto ruim Porque o teu principal O cerne Do teu objetivo É passar a inclusão E não a obra Por isso que a gente Tem um monte de filme ruim Hoje Não Sempre tivemos filmes ruins Mas Era ruim Porque a ideia Não era boa Agora O principal É passar a ideologia E não a obra Eu invoco novamente A carta do Quentin Tarantino É Seja como em este ano, especialmente neste último ano, em que a ideologia é mais importante do que a arte. Muito mais. Certamente para os apóstolos. Sim. E é como a ideologia trumps arte, a ideologia trumps o esforço individual, a ideologia trumps o bom, a ideologia trumps o divertimento. Há dois tipos de filmes, Virtue Signalers e Superhero Movies. Se você não concorda comigo e não concorda com o Quente Tarantino, não tem problema. Eu só estou colocando aqui um cara que está lá dentro também, que tem a mesma opinião que... Curiosamente, porque eu nunca passei um Natal na casa do Quente Tarantino, nem ele na minha. É. Nunca troquei um atos com ele, porque é muito óbvio, galera, é muito óbvio isso. O filme é pobre, o filme é cheio de clichêzinho, sabe, é um negócio... Aí você vai falar, ah, mas o filme é para criança. Então tá bom, eu aceito essa tua argumentação e te digo, ontem eu assisti o primeiro Toy Story, mas fazia tempo que eu não assistia aquela animaçãozinha que ainda é boa, mas o filme ele tem uma mágica, ele tem uma criatividade, ele tem um valor passado tão bonito, o filme é tão bonito e escasso de tecnologia, escasso não, até hoje eu acho incrível. Eu digo em relação aos padrões que nós temos hoje. E aqui é totalmente o contrário, a gente tem uma animação maravilhosa, impecável e uma criatividade zero. Zero criatividade. É, zero criatividade. Entendeu? Então, essa é a discrepância, porque ali no primeiro, o importante era passar uma mensagem bonita, uma mensagem pela obra. Não é passar uma coisinha, uma correntezinha política aqui, você entendeu? Então, o problema dos filmes de hoje é quando a gente fala que a lacração atrapalha o filme, é nesse sentido. Não é só no sentido visual, é no sentido artístico. A obra, ela fica pobre. Você sai do cinema assim, pô, mas é só isso que me venderam nisso aqui? A, é só um B, sabe, e é um negócio, nós temos um público que não se vê representado por essa agenda, mas que são homossexuais, que falam, isso pra mim é uma ofensa, porque eles tão, eles tão, parece que eu sou um bicho. Olha aqui, olha que legal, é um circo, ó, vamos vender duas focas se beijando, olha aí. E aí? Qual é o, e o resto? E o contexto? Então, é muito pobre você vender isso. É muito militante. A gente não quer, a gente quer mais quando a gente vai ver um filme, a gente quer se envolver, a gente quer se permitir a ter uma boa história. Por isso que os filmes tão nessa draga aí, uma draga de criatividade, que aí você pega o Lightyear, porque você vê que é sempre pegando, né, personagem antigo, personagem estabelecido, cabeça de chave. Claro. E outra coisa, venderam o filme errado, porque o Lightyear, galera, você pode até levar seu filho, seu sobrinho, mas o Lightyear é mais pra gente que cresceu vendo Toy Story. A criança, ela não vai entender muito bem, ela vai ver uma animaçãozinha legal, mas você podia fazer uma história melhorzinha, como algumas animações fazem, focando ali como o jogador número 1. O jogador número 1 é excelente. Você tem várias, você tem várias referências pro público. Chico e Teco, você tem várias referências ali pro público maior. Então é isso, é mais um filme panfletário, pobre e ruim. Não, e assim, olha só como existe também uma crocodilagenzinha bem camuflada e muito estrategicamente colocada que envolve o personagem da Alicia, que é a personagem da polêmica. O background, ele é muito bem construído, né, de amor, de família, sabe? É tudo muito bonitinho. Aí aparece várias vezes ela, né, com a namorada, em vários tempos, depois aparece ela grávida. Então, estrategicamente, o filme faz você... É um lúdico, né? Exatamente, você falar... Ele faz assim, ele meio que cria uma justificativa pra você não apontar o ativismo. Não, mas poxa, se você apontar, é o amor ali, sabe? O beijo é o menos importante, mas o contexto ali de colocar... E aí depois vem a filha que idolatra a avó e depois a avó ganha um busto e tal. Então assim, você de várias formas estratégicas vai valorizando este personagem que é uma ferramenta. Então assim, na minha opinião, quando venderam este filme do Buzz, vocês já segregam o filme. O filme, ele é totalmente segregado. E aí, a gente vem junto com tudo que a Disney vem expondo. De, ai, 50% tem que ter LGBT. E ali, meu amigo, é 2%. Não adianta querer fazer essa imposição e aí depois começar uma série justificativas. O próximo vídeo que vocês vão assistir no canal, porque se vocês ainda não sabem, nós lançamos 2 vídeos por dia. O próximo vídeo a gente vai trazer essas informações mais detalhadas sobre o flop. Porque é flop. A gente sabe que existe, acima do entretenimento, a intenção de doutrinação. E existe, está exposto isso. Então, é tudo muito bem mascarado e construído pra já criar uma justificativa pra nós que vamos apontar isso como um ativismo. Ó, e outra coisa. Já vamos fazer o vídeo com spoiler, né? Pelo amor de Deus. Por que que não mostrou os bonecos clássicos assistindo filme, cara? Pô, custava, custava isso. Porque é um filme muito vazio. É vazio. Eu estava nessa expectativa dos bonecos clássicos assistindo, sabe? Assistindo filme. O Andy assistindo? É, não o Andy, que o Andy já está grandão. Mas os bonecos assistindo numa televisão, o filme tivesse passado. Mas o filme se passa antes. Não, eu sei. Mas, tipo, se o filme tivesse reprisando, sabe? Que o filme foi um sucesso. O filme reprisando, os bonecos assistindo. Ah, entendi. Pelo menos uma interação assim, sabe? Mas é um filme sobre o nada, zero. E olha, agora... O ponto que salva é o gato. O gato é maravilhoso. O gato é incrível. O gato é incrível. O gato é incrível. O gato é incrível. Curiosamente, deve ser um personagem que a galera fala assim, olha, põe esse personagem aqui. Que a gente não dá nada, né? Mas aí vira um negócio porque provavelmente é um personagem que foi criado sem nenhuma intenção política, né? Outra coisa, não adianta... Assim, não é só porque vai ter algum beijo LGBT que vai ser sucesso, tá? Você tem que fazer uma obra decente, tá? Porque aí, o que vai acontecer? Muita gente que é do ramo, que é do grupo, vai falar mal do filme. Aí o negócio vai começar a esquentar. Porque o filme é ruim, tá? É chato. A criança pode gostar. Então aí, aí que vai começar. Porque eles são tão amorosos, o grupo, tá? Militância, são tão amorosos até alguém começar a virar o rostinho assim, ó. Aí, tá olhando pra lá por quê, hein? O que que se faz? Você não gostou do filme por quê, hein? Nossa, mas você viu quem era o comandante? E a parte... Não gostou... Não, não gostei. Hum... Deu uma coisa errada com você. Então, isso aí é a primeira ponta. Agora, eu vou me colocar na situação difícil de sempre falar pra galera ir assistir. Aí, meu camarada, aí é com vocês. Se você quer levar seu filho, seu sobrinho, aí vai de vocês. Você se prepara pro debate. É, porque é um filme... Se você, por exemplo, se você leva o seu filho de 6, 7, 8 anos e você vê uma situação dessa, uma criança que já questiona mais as situações, você tem a certeza que vai rolar um debate em casa. Aí, eu vou jogar o Capitão Planeta. O poder é de vocês. Exatamente. Vocês é que mandam. Exatamente. E assim, a única família do filme, ela é a família identitária, tá? Isso. É a única. Isso. Só tem uma família no filme inteiro e é uma família aqui, ó. Beleza? É, e antes de encher o nosso saco, não é a primeira obra da Disney assim, entendeu? Não é. Se fosse única, única e exclusiva, começou a lacrate hoje. Mas não é, entendeu? É a 75ª. Então, e fora que a empresa também já falou que ia fazer isso, então não vem com essa pra cima, tá bom? Tá tudo arquivado, documentado. Sim, então não vem com essa não. É, a gente já sabe. Assim, quando saiu aquele vídeo da Disney, aquilo ali gerou pra gente embasamento. Nós estamos embasados pela própria empresa. Exatamente. Então fica tranquilo aí. Pela própria empresa. Descansa aí, militante. É, não tem como, entendeu? Jogaram. Ah, vamos expor então a nossa reunião aqui. Pronto. Expôs a reunião, gera o embasamento. É assim que funciona. É assim que funciona, assim que a vida é. Beleza? Bom, galera, aqui está a nossa crítica. É, infelizmente a gente já sabia que isso ia gerar polêmica, mas é como o André falou, você vai querer ir assistir no cinema, levar seus filhos. É por sua conta e risco, nós aqui sempre fazemos a nossa parte. E enquanto houver lacração, sempre haverá linhagem geek. Muito obrigado por chegar até aqui. Dá um pulo na Brasil Paralelo, porque lá é zero chance de você passar por qualquer tipo de doutrinação ideológica, zero lacrate, 10% de desconto, link aqui na descrição. Dá um triple C, se inscreve no canal para ficar legal e até o próximo vídeo.